Olá, amigos! Gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura número 20 do livro Fonte Viva, com o título Diferença. Cres que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Tiago capítulo 2, versículo 19 A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio dos bons e dos maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo evolve sempre e quem evolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muita vez desvairados e escuros. O anjo identifica com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui, agora e em seu nome. Então, meus amigos, mais esta linda leitura faz parte do livro Fonte Viva. É psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Faz parte da coleção Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira. É psicografia de Chico Xavier. Fonte Viva, editado pela Federação Espírita Brasileira.